Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês mais uma vez para atender novamente a solicitação para canções de Ninar. Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. Fica aqui e você vai ver que delícia de canção. Essa canção é bem especial e fica muito fofa e bela e na verdade a proposta é essa que eu vou te falar agora, que você tem um espelho em mãos porque você vai sentar com seu bebê e você vai mostrar o reflexo dele no espelho. Aproveite esse momento para você dizer o quanto você o ama. E todos sabemos que em inglês é I love you. Essa música é legal porque tem uma parte que é como se o bebê falasse assim, eu olhei no espelho e percebi que tudo o que mamãe falou era verdade. E a música é assim. Mama, mama, told me, oh, I'm the sweetest little baby in the country, oh, I looked in the mirror and found out so, just as mama told me, oh. Mama, mama, é para mama e mamãe. Told me, me disse. Told é o passado do verbo tell, que é contar. Então, mamãe me contou, mama told me, I'm the sweetest little baby in the country. Country significa país, mas também pode se referir a uma cidade pequena, cidadezinha. Sweet significa doce. Sweetest, o mais doce. I'm the sweetest little baby. eu sou o bebê mais doce da cidade. I looked in the mirror. Looked é o passado do verbo look, que é olhar. Eu posso falar assim, olha para mim. Look at me, look at me. Olha, look. I looked in the mirror. Eu olhei no espelho and e found out. Found out so. Found out é o passado do verbo find out, que é quando você descobre, quando você percebe algo. I found out so e eu enfim percebi. Just apenas as mama told me oh. Eu posso traduzir just como exatamente just as mama told me oh, do jeitinho que mamãe falou. Se eu fosse cantar no português, seria mais ou menos assim. Aprenda porque é bem fofinha também. Minha mamãe me disse que eu sou o bebê mais doce que existe aqui. Olhei no espelho e concordei. Que bom gosto que a mamãe tem. Você pode variar falando que o papai disse que eu sou o bebê mais fofo, que a titia disse que eu sou o bebê mais fashion. Você pode falar o nome de pessoas. Tio Jorge me disse que... Uncle Jorge told me oh. Você fala o nome da pessoa e told me oh. E o que foi que essa pessoa disse? Por exemplo, eu sou o bebê mais fofo que existe aqui. Fofa cute. O mais fofo cutest. I'm the cutest little baby in the country oh. I looked in the mirror and found out so. Just as Uncle Jorge told me oh. Tia Sara me disse que eu sou o bebê mais fashion. Tia Sara me disse que eu sou o bebê mais fofo que existe aqui. Olhei no espelho e concordei. Que bom gosto que a tia Sara me disse que eu sou o bebê mais fashion que existe aqui. Olhei no espelho e concordei. Que bom gosto que a tia Sara tem. Se você não se sente confortável para cantar em inglês, aí dá uma musiquinha para o seu filho. E aproveita esse momento para aprender inglês. O mais fashion seria I'm the most fashion baby. The most fashion. Então é isso aí. Curta esse momento incrível com seu bebê, seu afilhado, sua filhada, sua sobrinha, sua sobrinha. Seja quem quer que você cuide. Faça com amor porque é um momento mágico. E olha, não se esqueça do espelho. Take the mirror with you. Leve o espelho com você, tá? Um grande abraço. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Leve o espelho com você, tá? Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E